No ano de 2020, Gabi Nunes brilhou intensamente pelo Corinthians ao longo da temporada. Ela se destacou como uma das principais goleadoras do time, anotando impressionantes 12 gols, sendo 11 deles no Campeonato Estadual, o que a consagrou como a artilheira da competição. Além disso, Gabi participou de 23 jogos e foi fundamental para a conquista dos títulos do Campeonato Brasileiro e do Campeonato Paulista. Até a próxima!